Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo a gente vai passar aí a floresta Então acho que aqui primeiro a gente vai Aqui pela chave Beleza Então beleza, voltamos aqui no mesmo Só que agora a gente não vai pegar Bom, a gente poderia ir É, também não deixa de ser Então aqui a gente abriu dois caminhos Como vocês podem ver Vamos pegar aqui agora Aqui tem mais dois Dois caminhos Um para pegar o O bloco O bloco azul Se eu não estou enganado Eu acho que é o azul A gente consegue o bloco azul Ah, não consegui pegar Problema não Vou pegar aqui Eita Eita bichinho feio Ah, esse peixinho é complicado Aí, aqui mesmo Beleza, aqui a gente vai por switch Só que antes de quebrar o switch A gente vai continuar a fase aqui Então a gente entrou aqui Só que agora ao invés de entrar aqui de novo A gente vai Reto agora, né Deixa eu dar uma aceleradinha aqui E dar uma nadada Eita nós Beleza Tá, agora a gente vai pro switch Vamos quebrar o switch aqui Deixa eu ver aqui como é que é Não adianta nada Tinha que quebrar o outro primeiro Beleza É o azul mesmo Beleza Tá, vamos Aqui Pra onde vai agora Vamos continuar aqui Então aqui a gente tem Novamente dois Acho que talvez esse aqui seja Um dos mundos que mais tenha Esconderijo aqui Então esse a gente tem Eu já até lembrei Que o lugar aqui é Não é difícil Ai, ai, ai Adiantou pegar Eita nós Rapaz Bom, aqui é um Ah, rapaz Se eu tiver pequeno Ele não vai Caramba Então a gente vai ter que Passar normal por enquanto Beleza Voltei aqui, galera E agora estou grande Agora vamos sim Agora vamos entrar no cano Agora a gente consegue quebrar Aê E com isso a gente vai abrir aqui Eita nós Abrimos Abrimos o caminho normal agora Então agora Outra passagem É aqui Forest Ghost House Aqui a gente tem A gente tem Opa A gente tem mais uma passagem Então a gente tem que encontrar A passagem Correta Porque se a gente não encontrar A passagem Ele tem E na verdade ele tem Ele tem mais de uma passagem Mas só uma delas Que Que desbloqueia ali Pra ele dar continuidade As outras Nem Nem desbloqueia Tá Deixa eu ver aqui Tá 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 Beleza Aqui mesmo ele já tem Duas saídas Tem uma lá pra frente Mas eu acho que é essa primeira aqui Vamos ver Se eu não estou enganado Eu acho que é aqui Vamos ver É isso mesmo Aqui mesmo Essa também tem duas Acho que aqui Todas as fases Tem duas saídas E agora vamos Tchau Aqui que a gente encontra a chave É que a gente consegue ir pra frente Então aqui que é o seu caminho Só que a gente vai passar ela de novo Então pessoal, estamos aqui novamente no cano Só que Voltamos E agora eu acho que a gente vai conseguir passar Não sei porque tem esse P aqui Que agora eu não descobri Mas aí Passamos E esse aqui abre caminho agora ao meio E agora a gente passar a fase normal aqui Essa fase também é bem fácil de passar Só ir desviando das tartarugas aqui Boa E essa fase aqui é a única que não tem duas saídas Dessa daqui Voltamos E passamos Agora Fortaleza Fortaleza da floresta E aí Vamos lá. Vamos lá. Você não esperava que o Mario ia matar uma serra com a bunda. Aqui tem uma pena. Aqui tem uma saída secreta. Apesar que as duas também levam para o boss. Mas essa daqui tem umas vidinhas extras lá na final. Vocês podem pegar se vocês quiserem. Tudo isso aqui são vidas. E agora sobrou o chefe para nós matarmos. Ah, olha o louco, velho. Voltamos. Vamos ver se a gente não dá mais fiasco agora. Ai. O louco, velho. Vocês estão se aproveitando da minha nobreza, né? Eu vou dar um jeitinho já. Caramba, velho. Beleza. Vamos ver de novo agora, hein? Agora vai. Não foi. Agora vai. Agora vai. Aê. Beleza. Beleza. Estamos aí. Estamos aí.